O que é que eu sou? 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 Música Música O seu choro pode até durar, uma noite pra passar, olha amanhece o dia, tudo tem limite, tem seu fim, uma noite não é nada, Deus tem pressa pra agir. Música 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 Quando o teu dia escurecer e a dor vim te abater, a angústia sufocar você. Música 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 E maldita Em Jesus Minha alma é bendita Em Jesus Eu tenho salvação Em Jesus Não temo mal Que a morte Em Jesus Estou firmado e forte Em Jesus Meu barco Rumo ao norte Em Jesus Eu sempre te venci Em Jesus Eu sempre te venci